Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês um lindo apartamento na Tijuca, estamos na Rua Doque Lobo, de fundos, um apartamento silencioso, claro, arejado, estamos na altura da Casa da Vila da Feira, Igreja dos Capuchinhos, fácil acesso à praça, metrô, Afonso Pena, desceu, tem absolutamente tudo à mão, farto comércio, condução, serviços, um apartamento de 62 metros quadrados, são dois quartos, dois banheiros, vaga de garagem na escritura e o prédio tem uma apresentação muito legal, recuado, centro de terreno, jardins com paisagismo, playground, tem campinho, parquinho, churrasqueira, depois a gente vai dar uma voltinha lá por baixo, tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, vamos começar então com um salão para dois ótimos ambientes, todo apartamento com pé direito alto, eventualmente no futuro dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda vai ficar uma altura muito legal. Eu amo esse tipo de piso, parquê, é um parquê decorado aqui no salão e na parte íntima, é um outro tipo de parquê, olha só que legal. Antes de irmos à parte íntima, dois detalhes, o apartamento está com instalação para área split nele inteiro e não temos grandes vistas, pois estamos de fundos, na verdade é um apartamento lateral, agora em compensação nada de vizinho te olhando, aqui é um prédio moderno que subiu recentemente, então não tem a menor chance de construírem nada aqui para tirar essa luminosidade natural. Apartamento sol da manhã, conforme eu comentei, silencioso, deixa eu mostrar aqui para vocês, legal, nada de barulho de trânsito, muito bom. Vamos lá, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover praticamente toda essa parede aqui, fazendo integração da sua cozinha e a área de serviço original do apartamento, que já foi movimentada, ela não está mais aqui atrás, então você consegue expandir, aumentar o seu salão exponencialmente, claro com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia, muito bom. Vamos lá, aqui temos um móvel planejado, ficam basicamente os planejados sob medida, então aqui nós temos um barzinho com espaço para cervejeira, adega, um barzinho com iluminação interna ali para as taças, muito legal. Vamos lá, então galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos, temos aqui o banheiro social, completo, espaçoso, primeiro quarto e o quarto master lá ao final. Vamos lá, deixa eu começar mostrando o primeiro quarto, espaçoso, está sendo utilizado como espaço de home office, né, mas é um belíssimo dormitório, dá para botar uma boa cama com ensaios, armários, se quiser, mesmo visual do salão, com sol da manhã, muita iluminação natural. E chegando ao quarto master, notamos que ele é super espaçoso, temos aqui uma cama king size, ela está sobrando aqui, tem uma cabeceira enorme pegando de ponta a ponta lá atrás, instalação para o ar split, mesmo esquema, nada de vizinho te olhando, parede cega, temos marcenaria planejada do lado de lá, suspensa e esses móveis aqui embaixo são de rodinha, podem ficar também para fazer a composição, tá? E nota que ainda ficou um espaço legal entre o pé da cama e a marcenaria. Ok, outro ângulo aqui, são ótimos e modernos armários embutidos, esse apartamento foi todo modernizado, elétrica, hidráulica, aproximadamente 10 anos, tudo muito recente, é um apartamento que te permite entrar e morar imediatamente, são quatro portas grandes de armários, né, legal, do chão ao teto. Voltando, então, banheiro social, que vai atender os dois quartos, com uma ótima bancada em granito, a torneira em aço inox, temos um banquinho aqui, inclusive, esse nicho muito legal, inclusive, no futuro, querendo planejar a marcenaria aqui, vai ficar muito legal. O box espaçoso, com o box blendex, lembrando que o aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Vamos, então, à cozinha. E depois a gente vai dar uma voltinha lá pelo playground, pelos jardins, tenho certeza que vocês vão adorar o prédio. Vamos lá. Cozinha super planejada, de ótimos e modernos armários e bancadas, espaço para geladeira duplex grande do lado de cá, porta de correr aqui, para quem gosta da cozinha compartimentada, fechou aqui, isolou completamente do salão, né. É uma ótima bancada em granito, com um molhado separado do seco, uma grande cuba aço inox, torneira direcional com água quente, os armários modernos, bonitos, nicho para micro-ondas, o escorredor com a porta em vidra assada ali, depurador instalado, espaço para fogão, os revestimentos bonitos, né, ali em azulejos hidráulicos, porcelanato bonito, tanto na parede quanto no piso, né, moderno, bonito. E aqui é onde seria, originalmente, a lavanderia do apartamento. A lavanderia foi passada lá para o quarto de serviço. Eventualmente, no futuro, você precisando das dependências completas, é muito simples. Volta a máquina para o lugar dela, o tanque para o lugar dele aqui, volta a lavanderia, e aí você volta a ter dependências de serviço completas. Por isso que eu estou oferecendo o apartamento com dependências completas, porque é perfeitamente reversível. Vamos lá. Então, nessa configuração, você ficou com uma bancada para refeições rápidas, café da manhã, mais armários, legal, aquecedor grandão, automático, está aqui fora, né, para atender tudo. E essa é a parede que eu comentei, que eventualmente você poderia remover, para fazer a integração da cozinha com o salão, aumentar o seu salão, né, já que ela não é mais uma lavanderia. Legal. E aqui temos dependências completas, atualmente o quarto de serviço atendendo como lavanderia, o tanque em louça grande, espaço para máquina grande, dá para pôr até duas máquinas com jeito ali, se quiser. Armários, né, do chão ao teto, para produtos de limpeza, temos um secador grande, daquele que desce uma haste, uma a uma, né, e mais armários do lado de cá, janela, trazendo ventilação e iluminação naturais, muito bom para secar roupa, lembrando que o apartamento sol da manhã, né, pega sol, banheiro de serviço reformadinho também, mesmo padrão de porcelanato nas paredes, os azulejos hidráulicos, aquecimento da água do chuveiro elétrico. Ok, o apartamento tem uma vaga de garagem na escritura, vamos dar uma voltinha, então, lá embaixo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E nos fundos, o condomínio conta com uma área verde muito interessante, vou começar a mostrar a parte da infraestrutura do condomínio, né, que temos praticamente um parque, uma praça privativa, super arborizada, com árvores frutíferas, como abacateiro, bananeira, tem pé de boldo, e lá ao fundo nós temos a parte da infraestrutura do condomínio, onde temos um campinho de futebol aqui para a criançada, um pátio legal para a criançada correr, gastar energia, um bicicletário, um parquinho para as crianças com os brinquedos, uma ótima área para festas, com uma área gourmet aqui, com churrasqueira, uma ótima bancada de apoio, freezer horizontal, geladeira duplex para dar um suporte, é uma área coberta, muito bom para botar mesas, cadeiras, receber a família, os amigos, com todo esse verde ao redor. O apartamento tem direito a uma vaga de garagem na escritura, as vagas são soltas, não precisa deixar a chave, empurrar carro do vizinho, muito bom. O prédio possui, além de uma charmosa portaria, que é 24 horas, temos esse acesso do condomínio, que é muito bonito, são charmosos pilotis, lindos jardins com paisagismo, você vai entrando aqui, conforme eu comentei, é um prédio recuado, em centro de terreno, todo ajardinado, temos uma guarita aqui com portaria, um porteiro 24 horas, e conforme eu comentei, aqui na frente temos esse grande recuo com jardins, muito bonito. E lembrando pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, acessar na descrição, a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes, e é claro, o link da Vila Ipanema, imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal, para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse, siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, não deixe de assistir os outros vídeos, de visitas guiadas e narradas, da Vila Ipanema Imobiliária, e até logo!